Ilusões de Ótica Incríveis Que Irão Enganar Os Seus Olhos, Parte 2 Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. E aí galera, esta é a segunda e última parte da série Ilusões de Ótica Incríveis. Se você não assistiu a primeira parte, eu vou deixar aqui em cima para você assistir depois deste vídeo aqui, ok? E as ilusões de hoje também poderão deixá-los um tanto fora do eixo. Depois de ver o vídeo, compartilhe para seus amigos e familiares para que eles possam tentar fazer também. E então, vamos começar? Mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. E se você quiser um salve no próximo vídeo, escreva aqui nos comentários a palavra hashtag salve incrivelmente curiosa. Ah, eu vou deixar aqui no cartão alguns vídeos de sugestão para você assistir depois deste aqui. É só clicar aqui em cima, à direita. Concentrem-se! Vamos começar com uma ilusão um pouco mais fácil. Olhe atentamente para esta figura. Perceba todos os detalhes. Agora me responda, que figura se forma no centro deste tabuleiro de xadrez? Provavelmente, você vai pensar que é uma esfera, não é mesmo? Parece que ela está saltando para fora. Você também conseguiu ver isso? Mas olha que interessante! Se fosse uma esfera ou qualquer outro tipo de figura que pareça um círculo, ela teria que ter linhas arredondadas. Você concorda comigo? Veja novamente a figura e descubra se há alguma linha que não seja reta. Perceba que todas as linhas são paralelas entre si. Todas elas. Então, como é que dá a impressão de ter uma esfera no meio deste tabuleiro? E a resposta é ilusão de ótica. Seu cérebro simplesmente te enganou. Veja agora estes dois corações. Você pode me dizer qual é a cor de cada um deles? Bem, eu diria que o primeiro é vermelho e o segundo é alaranjado. E você? Qual cor você está vendo? E se eu te dissesse que ambos são vermelhos e que são exatamente da mesma cor, você acreditaria? Pois eles são e eu vou te mostrar. Olha que interessante. Quando ele fica por trás das listras azuis, ele parece ser mais escuro do que o segundo que fica por trás das listras amarelas. O cérebro passa uma informação, mas que na verdade é uma ilusão. Mais uma vez, eu fui enganada. E você? Veja esta imagem. Agora me responda, que rosto você viu? O de um homem ou o de uma mulher? Veja então o seu resultado. Se você é mulher e viu um homem primeiro, você está cansada de estar sozinha e busca um parceiro para dividir sua vida. Se você já tem um parceiro, seu relacionamento com ele é positivo e pode fazê-la crescer e se tornar mais feliz e bem sucedida. Sua vida romântica poderá sofrer mudanças em breve. Se você é homem e viu um homem primeiro, você sente um excesso de cuidado ou preocupação com algum homem em sua vida, desde colegas de trabalho até algum familiar. Se você é mulher e viu uma mulher primeiro, coisas incríveis estão para acontecer em sua vida, graças ao seu comportamento positivo e atitudes altruístas. Você é uma pessoa conectada consigo mesma, dedicada e livre, o que a torna um grande exemplo para todos ao seu redor. Se você é homem e viu uma mulher primeiro, você admira as mulheres em sua vida, porque seu crescimento foi incentivado por uma mulher. Provavelmente você está apaixonado e faz de tudo para conseguir a atenção dessa pessoa. Trabalhe sua autoconfiança para que as coisas possam acontecer. Bem, agora prepare-se. Talvez isso irá girar um pouco a sua cabeça, mas a sensação dura pouco. Veja este quadro. Ele é um quadro pintado por Van Gogh, que deu o nome de Noite Estrelada. Antes de voltar a vê-lo, você terá que fixar o seu olhar no ponto central da figura a seguir por 30 segundos. Logo depois, eu mostrarei o quadro novamente e você irá ver o que acontece. Vamos lá. Vamos lá. E então, como foi a experiência? Foi alucinante ou você não viu nada? Se você viu algo bem louco, comente hashtag doideira. Agora, se você não viu absolutamente nada, pode comentar hashtag nada nada. Agora, vamos relaxar os olhos com esta brincadeira antes de passar para a próxima ilusão. Me diga então, qual destas cores é diferente? Nível fácil. Nível fácil. Qual destas cores é diferente? Nível médio. Nível fácil. Nível fácil. Nível fácil. Nível. Nível médio. Qual destas cores é diferente? Nível avançado E então, acertou todas ou quase todas até agora? Isso quer dizer que sua visão está ótima. Vamos então piorar um pouco mais. Qual destas cores é diferente? Nível super humano. Se você conseguiu, parabéns! Vamos então para a próxima ilusão. Certifique-se de que, perto de você, tem alguma folha com alguma coisa escrita. Pode ser um jornal, um livro ou mesmo um caderno. Agora, foque no centro da tela por aproximadamente 40 segundos. Vamos, foque no centro para dar certo, sem parar. Prepare-se para ler o que você tem aí por perto. Agora leia. E então, qual foi a sua experiência? Você pode tentar fazer também olhando as coisas ao seu redor. Faça essa experiência com seus amigos e familiares e veja de que forma esta brincadeira afetará a visão deles. Vamos descansar os olhos um pouco. Me diga qual as duas imagens você consegue ver. Lábios e folha. Borboleta e maçã. Cão e pássaro. Pato e coelho. Homem e mulher. Branca de neve e Sherlock Holmes. Agora, uma ilusão que vai fazer sua cabeça girar. Olhe fixamente para o quadrado vermelho no centro. Fixe o olhar e fique aí por alguns segundos. Aguarde mais um pouco. E quando eu disser pronto, você deverá olhar para as suas mãos. Vamos lá. Pronto. Olhe para as suas mãos. E então galera, me conte nos comentários como foi a sua experiência com as ilusões de hoje. E o meu salve vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal. Ative as notificações para receber os vídeos assim que eles forem postados. E não se esqueça de compartilhar o vídeo para seus amigos e familiares. E se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like e seu comentário. Beijos galera e até o próximo vídeo.